Música Fundada em 1914, tom de serra, ser tradição Sua história traduz em suas cores, sua torcida mais pura emoção O vermelho é garra e coragem, o branco muita paz e união Vamos, Tom, vencer, vamos jogar pra vencer Em toda partida, jogaremos com você Vamos, Tom, vencer, força, raça, amor e fé Estaremos com você, aonde você estiver Somos, Tom, vencer, não importa o lugar Seja no céu, na terra ou em qualquer lugar Somos, Tom, vencer, não importa o lugar Seja no céu, na terra ou em qualquer lugar Fundada em 1914, tom de serra, ser tradição Sua história traduz em suas cores, sua torcida mais pura emoção O vermelho é garra e coragem, o branco muita paz e união Vamos, Tom, vencer, vamos jogar pra vencer Em toda partida, jogaremos com você Vamos, Tom, vencer, força, raça, amor e fé Estaremos com você, aonde você estiver Somos, Tom, vencer, somos, Tom, vencer, não importa o lugar Seja no céu, na terra ou em qualquer lugar Somos, Tom, vencer, não importa o lugar Seja no céu, na terra ou em qualquer lugar Somos, Tom, vencer, não importa o lugar Seja no céu